Oi gente, aqui é a Thaís Rezende do canal da Felicidade e esse foi um dos vídeos mais pedidos aqui no canal que é um vlog em que eu vou compartilhar como é a rotina de uma psicogerontóloga. Tô gravando aqui com a câmera frontal mesmo, tô sem maquiagem porque eu acabei de acordar e agora eu vou então fazer meus cuidados com a pele, vou fazer um exercício também, eu faço em casa mesmo logo que eu acordo porque senão eu acabo tendo preguiça e tomar o café, depois eu começo com os atendimentos online. Então, hoje é um dia que eu vou atender online em casa e depois presencialmente lá na ILPI em que eu trabalho. Vamos comigo? Oi gente, tô passando pra mostrar pra vocês então meu cantinho de atendimentos, que é aqui dentro de casa mesmo. Comecei a atender online mais ou menos metade do ano passado, então eu atendo dentro de casa mesmo. Eu tô aqui com o meu ring light, que eu uso pros vídeos do YouTube e o meu notebook eu uso pros atendimentos online. Também uso um fone de ouvido, tudo de acordo com o que preconiza o Conselho Federal de Psicologia. Bom gente, então esse é o cantinho em que eu realizo os atendimentos online. Hoje eu vou fazer um atendimento de treino cognitivo com uma idosa de 80 anos. Depois eu atendi ela presencialmente por conta da pandemia, a gente teve que passar pra modalidade online. Então a gente tá fazendo os atendimentos pelo Google Meet e ela tá aprendendo a usar direitinho. Então pra quem acha aí que é muito difícil aprender, nunca é tarde pra você começar a se desafiar, pra você entrar aí no mundo digital, tá bom? Depois desse atendimento eu tenho também algumas reuniões online e eu vou ficar no computador até a hora do almoço. Depois eu vou almoçar e vou pra LPI hoje à tarde. Tem alguns dias também que eu trabalho com outros tipos de atendimento online, como por exemplo psicoterapia. E a psicoterapia eu também faço pra pessoas idosas. Tem gente que ainda acha que idoso não faz terapia, que não funciona pra idoso. E isso tudo é mito, porque idoso pode sim fazer terapia, né? Desde que a pessoa tenha um bom nível cognitivo, que ela consiga compreender e participar ativamente do processo. E claro, que ela esteja motivada. A psicoterapia pode sim beneficiar muito as pessoas idosas. Eu tenho até mesmo clientes homens que são idosos. Então se você conhece um idoso aí que tá com alguns sintomas depressivos, que está passando por uma fase de luto, tá precisando desse apoio psicológico, pode encaminhar ele pra psicoterapia, tá? E outro tipo de atendimento que eu realizo online é a orientação familiar, que também é, de certa forma, um tipo de psicoterapia, né? Em especial pra aquelas pessoas que têm um familiar que já está adoecido, que não sabem lidar com alteração de comportamento, que estão aí nessa fase de tentar entender como pedir ajuda, será que eu vou institucionalizar o idoso? Todo esse processo é bastante angustiante e dolorido até, né? Quando a pessoa não tem uma ajuda profissional. Mas a psicologia pode ajudar muito essas pessoas. Então eu vou parar de falar pra não me atrasar pra atendimento. Vou atender e mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês a minha rotina na ILPI. Oiê! Já cheguei aqui na ILPI, almocei e vou trabalhar hoje à tarde aqui na instituição. Bom, vocês podem reparar que eu tô sem brinco, sem colar, né? Porque aqui a gente não pode usar nenhum acessório por uma questão de biossegurança. E aqui eu realizo trabalhos com os idosos e com os funcionários. Eu faço atendimentos individuais, grupos de estimulação cognitiva, grupos psicoterapêuticos, junto com a terapêutica ocupacional, né? Em alguns momentos também uma avaliação psicológica abreviada, orientações aos profissionais de como lidar com alguns problemas de comportamento e por vezes também um acolhimento psicológico de uma forma assim mais abreviada para os profissionais da ILPI. Bom, eu vou lá então me trocar, me paramentar e depois eu volto pra dizer pra vocês o que eu vou fazer hoje, tá? Bom, gente, então já tô paramentada aqui e eu vou apresentar pra vocês a Kátia. Vem cá, Kátia. Olá! A Kátia é terapeuta ocupacional, aprendo muito com ela, né Kátia? Aprendemos juntas, né, Perícia? E a gente tem feito muitos trabalhos legais, né? E hoje a gente vai fazer então o mural da gratidão, né, dos idosos, pra agradecer a vida, pra agradecer a Deus, ao cuidado dos profissionais. Quer falar um pouquinho desses trabalhos de estimulação cognitiva, Kátia? São trabalhos muito importantes que eles estimulam os idosos a estarem ativos, né, estimulam mentalmente e também nesse caso desse mural, é uma possibilidade dos idosos expressarem também os seus sentimentos, seus pensamentos e além também de trabalhar a criatividade, porque surgem muitas coisas lindas e eles vão treinando e despertando habilidades que estavam adormecidas e que agora tem essa oportunidade de aflorar. Isso, então olha que legal, né? Isso que é bacana, o trabalho interdisciplinar. A gente trabalha a questão cognitiva, questão motora, questões afetivas, então o trabalho e a equipe sempre vem só favorecer, os idosos só ganham com isso, né? Sim. Então mais tarde a gente volta pra mostrar pra vocês como ficou esse mural, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E a gente tá aqui no abrigo fazendo um mural da gratidão. Essas mãos foram os idosos que pintaram, as letras também. E a ideia do mural é representar a gratidão dos idosos, tudo que tá no nosso coração, em especial pela vida, pelos profissionais, pelo cuidado que eles receberam e estão recebendo nesse tempo e também motivar a equipe que está aí na linha de frente batalhando. Isso. É expressar o agradecimento que tá no coração e que tá na mente dos moradores. Vocês gostaram? Depois vocês contem aí o que vocês acharam que você tá bonito. Eu gostei muito. Ficou bem lindo. Pronto, gente. Já saí da ILPI, tô com a minha roupa de novo. E agora eu vou pra casa, no meu cantinho lá onde eu produzo os conteúdos. Hoje à noite tem live. Então eu vou mostrar pra vocês como é esse meu cantinho lá. Vamos comigo? Oi, gente. Cheguei a mais um dia de trabalho, então, com a sensação de missão cumprida. Tô aqui no cantinho em que eu reservei na minha casa pra produzir os conteúdos pra vocês. Então esse momento da noite é quando normalmente eu preparo os meus posts, faço lives. Inclusive hoje à noite vai ter live. E quem ainda não conhece meu Instagram, me segue lá no canal da Felizidade, porque toda semana quase tem uma live pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí da minha rotina. Não é todos os dias que a minha rotina é assim exatamente. Tem algumas vezes que eu atendo presencialmente no consultório. principalmente quando é um caso de avaliação neuropsicológica, que demanda eu estar aí na modalidade presencial. Mas ultimamente eu tenho trabalhado muito mais aí em home office, principalmente por conta da pandemia. Então eu vou finalizar aqui os conteúdos dessa semana. Às vezes eu paro também pra editar algum vídeo. E eu conto com vocês, então, me seguirem lá no Instagram. Também quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal do YouTube. E mandem sugestões de outros conteúdos que vocês querem ver por aqui, que eu vou preparar com muito carinho. Um super beijo e até a próxima semana com ainda mais Felizidade.